Andar de montanha-russa, saltar de paraquedas, subir o Everest, nadar em lagos congelados, assistir a filmes de terror, comer pimenta, ir até o limite nos esportes... É, a lista é imensa. Pode parecer bastante paradoxal, mas muitas vezes somos atraídos pelo que nos traz medo, testam nossos limites ou mexem com a dor em algum nível. Mas afinal, por que adoramos sofrer? Segundo Paul Bloom, professor de psicologia da Universidade de Yale e da Universidade de Toronto, existem alguns motivos para buscarmos a dor ou o sofrimento. Assim, o primeiro seria por contraste. Por exemplo, depois de fazer muito exercício físico intenso, vem a sensação de poder descansar e sentir o corpo relaxar. Em segundo lugar, temos o prazer de dominar uma atividade. Como, por exemplo, realizar um feito extraordinário, do tipo escalar uma montanha. Ora, uma das respostas célebres dos que fazem montanhismo é bastante conhecida. Eles escalam o Everest, a montanha mais alta do mundo, porque ela está lá. E uma terceira possibilidade está ligada a significado. Temos uma sensação maior de significado quando tem um tanto de sofrimento, ou, pelo menos, uma possibilidade de sofrimento. Pense como preferirmos caminhos mais desafiadores ao invés daqueles fáceis e sem graça. De acordo com o escritor John Krakauer, autor também do livro que deu origem ao filme Na Natureza Selvagem, o desejo humano de conquistar algo leva à superação de todas as dificuldades e sofrimentos. Isso vale também para todos os tipos de esportes radicais ou extremos, que exigem o corpo e a mente humana, além do normal. Ao mesmo tempo, sentir dor pode ser, além de prazeroso, algo que nos tira da sensação de ter um eu, ou um self, como é falado na psicologia e na psicanálise. Esta é uma das razões para os praticantes de BDSM buscarem esse tipo de atividade sexual. E ela tem mais adeptos e simpatizantes do que se imagina por aí. Caso esteja intrigado, vale procurar o filme A Secretária, estrelado por James Spader e Maggie Gyllenhaal. Já se o seu prazer é ler, A Vida Sexual de Catherine Hemme, da francesa Catherine Mie, pode proporcionar bons insights sobre o tema. Mas talvez você tenha um outro tipo de prazer no sofrimento, e goste de ouvir ou ler coisas que te lembram de momentos dolorosos, mas com alguma dose de prazer. Como diz uma canção de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções, e você não ficou. A relação entre dor e memória também explica a razão de adorarmos canções tristes. Corações partidos, música sertaneja e choromela. É a sofrência. Bem, isso é mais antigo do que você pode imaginar. Já no século XIX, um dos filósofos mais influentes da história, o alemão Friedrich Nietzsche, afirmava, para que algo se aloje na memória, é preciso que seja ali marcado a fogo. Somente aquilo que jamais para de doer, fica na memória. Eis a oração principal da mais antiga, e infelizmente também a mais durável, psicologia existente na Terra. Por conta disso, um dos maiores estudiosos da literatura, o americano Harold Bloom, no fim de sua vida, defendia que essa visão nietzscheana de que a dor é o significado, tornava forte as principais obras literárias. O poema que marca na memória, acaba sendo decorado porque causa mais dor. William Faulkner, prêmio Nobel de Literatura, em 1949, afirmava, entre o nada e a dor, escolho a dor. E se voltarmos ainda mais ao passado, vamos topar com o budismo. Naquela época, Buda já falava muito sobre sofrimento e como superá-lo. Alguns ensinamentos valiosos de Buda para a cessação do sofrimento, e que já falamos aqui no canal, são as quatro nobres verdades e o nobre caminho óctuplo. E uma prática que podemos utilizar também é a meditação, que é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Ela pode nos ajudar de diversas formas em relação ao sofrimento. Uma delas é ajudando a conhecer mais a nossa mente e não sermos arrastados pelos pensamentos e emoções, melhorando assim nossas reações. Nesse contexto, vale relembrar um trechinho do Dhammapada, a doutrina budista em versos. Embora mil vezes mil homens possa alguém em batalhas conquistar, ainda assim, maior conquistador é aquele que conquista a si mesmo. E outro insight que podemos tirar do Dhammapada, é, se abandonando um prazer pequeno, um prazer maior for vislumbrado, que o sábio, vendo o grande prazer, o pequeno prazer abandone. Mas afinal, seria errado buscarmos essas experiências que nos causam um certo sofrimento? Em muitos casos, claramente não. Inclusive, muitas vezes são sofrimentos que nos fazem crescer. Pense em um atleta, por exemplo. Sem o sofrimento frequente dos treinos e desafios, ele não irá se desenvolver. E muitas vezes, alguns sofrimentos são até divertidos e nos permitem outras experiências com nós mesmos e com o mundo externo. Mas um ponto importante também é distinguirmos o sofrimento escolhido daquele que não temos escolha. Uma doença ou morte de um ente querido é diferente de experiências que escolhemos passar, como praticar um esporte desafiador, por exemplo. Então, a questão principal é termos mais sabedoria para escolhermos melhor as experiências que queremos passar. E conseguirmos nos afastar daquelas que nos colocam no fundo do poço. E isso conseguimos com mais autoconhecimento. Fazer algumas perguntas a si mesmo também pode ajudar nessas descobertas. Algumas podem ser Por que estou querendo isso? Que experiência estou buscando? Isso é bom ou ruim para mim? Olhando mais para dentro de si, fica mais fácil escolher por quais experiências deseja passar ou até repetir. E assim, fazer escolhas mais inteligentes. Agora dá uma olhada nesse outro vídeo, que pode te ajudar bastante também. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.